E em razão da cerimônia do 21 de abril, que será realizada na Praça Tiradentes e da entrega da Medalha da Inconfidência no Centro de Artes e Convenções, a Orotran e a Guarda Municipal informam as alterações no trânsito do Centro Histórico de Ouro Preto. A Praça Tiradentes, a Praça Cesário Alvim, que é a Praça da Estação, a Praça Américo Lopes, na Igreja do Pilar, e a Praça Barão do Rio Branco, que é a Praia do Circo, estarão fechadas a partir das 5 horas da manhã de sábado. As ruas Diogo de Vasconcelos, Costa Sena, Brigadeiro Mosqueira, Direita, Paraná, Vitorino Dias, Pacífico Homem e Manuel Cabral serão totalmente fechadas para o trânsito de veículos. O acesso aos bairros Rosário, Pilar e São Cristóvão será feito pela Rua Xavier da Veiga, pegando parte da Rua Paraná, Praça Reinaldo Alves de Brito, no Largo do Cinema, Rua São José e Rua Getúlio Vargas. Transporte coletivo, para as linhas Morro Santana e Ouro Preto Mariana, o ponto final será nas Lages, próximo ao Zoca. A linha Balcita Taquarau passará pelo Antônio Dias, seguindo pela Ponte da Barra até a Balcita. A linha Santa Cruz Rodoviária terá o ponto final na Rua Xavier da Veiga, próxima à Antiga Rádio Ouro Preto. O horário para a normalização das linhas do transporte coletivo está previsto para duas da tarde, dependendo do público na Praça Tiradentes.